Olha, em Olímpia, um idoso de 78 anos foi morto dentro da casa onde morava. O suspeito do crime fugiu com o carro e vários objetos da vítima e foi localizado em Barretos. O caso está sendo investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Marcelino Seno, de 78 anos, foi encontrado morto dentro de casa, pela polícia e pelo irmão que mora ao lado. O idoso foi mais uma vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo vizinhos, ele morava sozinho em uma casa no centro de Olímpia. Um suspeito foi preso, hora depois, em Barretos. Daniel Perpétuo dos Reis Rodrigues foi encontrado com o carro da vítima. Dentro do veículo, duas TVs, alguns objetos e mantimentos que foram levados de dentro da casa do aposentado. O suspeito já responde por outros dois homicídios. Ele foi levado para a delegacia de Barretos, que vai investigar o caso. Já tem a ficha corrida, a capivara dele envolvendo outros crimes, realmente já é grande. Terceiro caso envolvendo mortes aí no estado de São Paulo. Pode me dar as imagens novamente. É esse aposentado que nós estamos vendo, que foi a vítima. Olha só que tragédia, né? Um aposentado, então, que estava lá dentro de casa e foi vítima de um marginal. Olha só como é que ficou a sala. Infelizmente, as imagens são muito mais graves. A gente só separou essa para não chocar muito. Afinal, a gente está na hora do almoço. Esse é o local que o bandido escolheu como alvo, invadiu e então roubou a vítima. Realmente, a gente fica se perguntando, né? O que está acontecendo com o nosso interior, né? Olimpia é uma cidade pacata que, infelizmente, também está aí na rota dos bandidos. Bandidagem cada vez mais agindo nas cidades do interior, que antigamente eram sinônimos de tranquilidade. E hoje são sinônimo de medo e de muita insegurança, realmente.